Vou me esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E fico verdade se você me fez Hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que a sua faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim É o jeito carinhoso Vou me esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E fico verdade se você me fez Hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que a sua faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que a sua faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso Eu já falei que eu amo cada um de vocês? Quantas noites lindas de samba me deu E seu abraço de amanhecer Quantos compromissos eu perdendo a hora Mas eu vejo roupas jogadas no chão Seu abraço forte bate coração Hoje é uma saudade que não tem mais fim E a minha vida é a sua vida Estamos separados não vejo saída Qual é tão difícil ficar sem você E até o seu perfume está na minha roupa Se alguém falar seu nome a alma fica louco Se amado é meu destino só amo você Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Eu não sei viver sem você Quantas noites lindas de samba me deu E seu abraço de amanhecer Quantos compromissos eu perdendo a minha roupa Mas eu vejo roupas jogadas no chão Seu abraço forte bate coração Hoje é uma saudade que não tem mais fim Se a minha vida é a sua vida Estamos separados não vejo saída Qual é tão difícil ficar sem você É o seu perfume está na minha roupa Se alguém falar seu nome a alma fica louco Se amado é meu destino só amo você Te amo, te amo, meu Deus Te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, tchau Eu missão, tchau Você que está pensando em casar Eduardo Costa os dez mandam amendoalão É, tem gente que vai casar É, tem gente que vai casar Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter gentil Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter gentil Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo começa com a bacana O seu olhar perdendo do olhar dela E com a jeitinha lhe tire para dançar Esse macio para ela se aconchegar Segundo papo para derrubar o avião Pavemente nas leis do coração Terceiro um cheiro para sentir o seu perfume Olhando as outras para ela se desciúme O quarto é brincar no escurinho Ser um novo mar e ela o chapeuzinho O quinto tem que ser mais safadinho Presta atenção agora o seu tomadamento Ela não vai esquecer um só momento Repita a dança e sente que ela gostou Na hora agora lhe chame de meu amor Sétimo toque, ela lhe fala de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento, diz para jurar E se eu vier, vou ter a morte e te levar No nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar E no décimo, no índio Deixa ele ser arrasado E dar o mandamento do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Vai, São Volê! Primeiro tudo começa com uma paquela Seu olhar vai dentro do olho dela E com jeitinho, leitinho e para dançar Vai se macio para ela se aconchegar Segundo o papo, vai derrubar no avião Suavemente vai pegando a sua mão Terceiro um cheiro, vai sentir o seu perfume Olhando as mãos para ela se destino O quarto é brincar no escurinho Ser um louvor mal e ela um chapéuzinho O quinto tem que ser bem safadinho Presta atenção agora no sexto mandamento Ela não vai se esquecer o seu momento Repita a dança e sente que ela gostou Na hora agora lhe chame de meu amor Sétimo toque, ela lhe fala de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento diz para jurar E se a piama tem a morte de chegar No nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar E no décimo, ei Eu deixo as duas esperar Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Tio Tônio, todo mundo crudadinho na moleca Gruda, gruda, gruda É volanteira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz treininho, faz boneca e deixa o corpo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca É volanteira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz treininho, faz boneca e deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe, alo-te em ralo-teca Eu tô grudando na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, alo-te em ralo-teca Eu tô grudando na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver o seu embiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá Só no sapatinho da onde agraria Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver o seu embiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá Só no sapatinho da onde agraria Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Vamos simbora É o camaré do Toledão Segura Não fala, não fala não Hoje eu vou tomar cerveja rodeado de mulher Vou beber cachaça rodeado de mulher Vou pegar meu carro e lotar ele de mulher E no lugar que tô chegando tô fazendo gabaré Eu vou beber cerveja rodeado de mulher Vou beber cachaça rodeado de mulher Vou pegar meu carro e lotar ele de mulher No lugar que tô chegando tô fazendo gabaré Eu tô por 10, não me encanta pra zoar Vou sair pra putaria, meu nome é Ramariga Fazer ligeiro, como ninguém nunca fez antes Eu vou fazer meu carro de cabaré, eu vou longe Cabaré, bem lotado de mulher Eita, bem lotado de mulher Cabaré, bem lotado de mulher Hoje eu vou pegar meu carro, fazer dele um cabaré Cabaré, bem lotado de mulher Eita, bem lotado de mulher Cabaré, bem lotado de mulher Hoje eu vou pegar meu carro, fazer dele um cabaré Hoje eu vou beber cerveja, rodeado de mulher Vou beber cachaça, rodeado de mulher Vou pegar meu carro e lotar ele de mulher E no lugar que tô chegando, tô fazendo um cabaré Hoje eu tô por 10, não me encanta pra zoar Vou sair pra putaria, meu nome é Ramariga Vou fazer ligeiro, como ninguém nunca fez antes Eu vou fazer meu carro de cabaré, eu vou longe Cabaré, bem lotado de mulher Eita, bem lotado de mulher Cabaré, bem lotado de mulher Hoje eu vou pegar meu carro e fazer dele um cabaré É na primavera É na primavera, hein? Ô, saudade O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer daquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Alô, ria chunha, tá bonito Oh, oh, oh Ah, ah, ah Era um caral maravilhoso É praíba do sul E toda a região do estado do Rio de Janeiro E o bigode que começou a namorar na primavera Coração que sai vencido, é Quase sempre tem razão A razão que sempre vence, nunca teve coração O amor é como um dia, é a luz da escuridão Traz de volta alegria, onde existe solidão Traz de volta alegria, onde existe solidão Cantando Tem coisa que a gente faz e fica querendo só mais um pouquinho Me bate forte o coração, essa menina quer me matar de paixão O dia desse eu fui até a casa dela, pedi um beijo pra ela e um pouco de carinho Ela me deu um beijo, tá uma retada, fiquei arrepiado e pedi só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pedacinho Dá mais um pouquinho E arrepia os cabelos O dia desse eu fui até a casa dela Pedi um beijo pra ela e um pouco de carinho Ela me deu um beijo tão arretado Fiquei arrepiado e pedi só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho E arrepia os cabelos Ô meu bem, só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Tá no peito, tá na boca, tá no teu corpo todo dia Só mais um pouquinho Só mais um pedacinho Só mais um pouquinho E arrepia os cabelinhos Só mais um pouquinho, meu velho Ha, ha, ha Ainda não é? 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 Ainda não é?